Olá meninas, bem, estou de volta, aproveita e eu vim a vos falar das minhas comprinhas e de uma loja muito difícil que eu descobri na internet Makeup PT. Eu vou deixar o link na descrição, na confroteca Realmente vale muito a pena vocês irem lá dos produtos e comprarem de produtos lindos e a moça Tanya ela está sempre disposta a responder os e-mails às perguntas e também compra prazos ela deu um prazo de 2 semanas a 1 mês de entrega e 3 semanas depois eu tinha a minha palette e o que eu comprei é uma palette linda de 120 cores 120 cores lindas mesmo as cores são únicas são lindas tem cores matte tem muitos tons ela tem 2 pisos está aqui o primeiro que tem coisas assim mais coloridas tem e os salientes os amarelo e dourado e os laranjas que eu acho lindos depois tem aqui umas cores mescoladas acho que é assim que se chama elas tem por exemplo aqui amarelo com laranja tá tá pra ver pronto é assim já agora é dourado ela tem cores lindas mesmo e depois o outro esse que tem cores de rosas fantásticos tem aqui bem ela vem dentro desta caixinha aqui e foi muito bem protegida uma coisa muito boa é que além de produtos lindos que ela tem também podemos na qualidade do serviço é assim muito muito fixe e por além disso quando me mandou essa preminha que foi um uma caixinha de superina super fofa e eu que eu acho muito brilhante são muito boas elas só tem desde maquilhagem de pincéis sempre que eu vi da cliente elas é lindas tem produtos de rosto de mãos, pés tem muitas coisas eu tenho uma lista enorme assim para comprar lá pena não haver dinheiro para tudo mas é uma loja muito boa e é que eu estava a saber agora eu respeito as minhas compras comprei esta máscara como eu falei naquele vídeo anterior e antes de tudo desculpe eu queria dizer que esta maquilhagem que eu tenho foi toda feita com aquela com aquela paleta tem as costas super pigmentadas não da bem para ver mas está com um azulão forte é e são inteiras mesmo continuando voltando aqui à máscara a colossal da Maybelline ela é linda fiquei apaixonada pela máscara tem ali mais mas acho que já deixei de lado depois ter comprado esta ela deixa as pestanas grandes não só com uma passagem como ela diz mas uma coisa que ela sempre boa e que a minha máscara anterior é que eu usava assim para colocar as pestanas maiores muito maior não tinha é assim ela não deixa assim resíduos é lógico que dizia na caixa mas a minha outra máscara ela deixava muitos resíduos nas pestanas muito líquidos estava assim um caso estranho não que estava esta máscara é muito boa depois comprei este browser na Essence ele tem uma cor muito gira acho que é a cor única ele é em momentos muito bom mesmo portanto se ele diz 01 que até mais porque na loja não tem mais é muito bom agora para o verão e tudo e deixa com uma cor muito bonita na pele e é muito fixe e barato depois comprei este batonzinho aqui para tratamento dos lábios que os meus lábios estavam péssimos eu já não tinha baton do céu foi muito bom deixei uma cor de super fofa nos lábios e tinha um bom sabe bem sabor bom e é muito cheira bem e é muito fixe e é muito fixe depois comprei este eyeliner da NBS da Yonai ele é muito fixe eu normalmente não sou adepta de eyeliner mas tinha visto uma rapariga com um vídeo e ela falava muito bem dele e eu fui por comprar e é muito bom mesmo depois comprei este óleo é assim quem me conhece sabe que eu detesto aquelas coisas ninhosas que sempre metem na pele e depois a pele fica toda cheia de oleosa durante muito tempo a pele ela secou muito estava muito seca e eu fiquei na dúvida vou comprar ole e aquilo vou comprar ole depois vou ficar com a pele toda em análise depois que veio por comprar porque eu era o papel muito seca e eu estava mesmo a pesquisar e fiquei muito contente porque ele seca logo 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 não mas ele seca muito rápido ele não deixa a pele assim muito melhor ele é um muito fixe gostei imenso é papel muito seca tem pele para pele seca e papel normal pessoalmente gostei imenso e ah e me esqueci da minha habitual base eu não estou a usar agora mas agora tenho que comprar uma base para para um para durão para começar a ficar mais escura mas esta é a minha cor normal rose brush e esta mascara da madolina artificial ela é espetacular eu gostei com essa mascara e foi a mascara desculpem hum a base e desde que eu foi a primeira vez foi a primeira que eu comprei e desde aí nunca mais comprei nenhuma até porque eu gostei imenso da base e não tinha necessidade de experimentar outra ah agora queria comprar uma cor mais escura por causa da minha cor pronta e e é tudo é tudo por agora então adeus bisis tchau e e e